O Chacrinha é muito difícil de definir, né? Não tem definição. O seu macadão é o macadão mais gostoso. Então eu resolvi entrar na cabeça do Chacrinha, né? Deconstruir esses elementos biográficos e entrar na cabeça dele. Esse conflito também que ele tem do Chacrinha ou Abelado é uma coisa muito legal. Então, atenção, meninas, vou fazer a carta de vocês. Atenção, parou? Ele, nesse processo de criação, ele cria muita coisa e vai mudando, vai mudando, vai mudando. A gente tá sempre ali por perto falando, ó, naquela hora você fez aqui, você fez isso. Pra não deixar ele perder nada do que ele criou naquele momento. Esse pau! Vem dançar, vem dançar, vem dançar. Você tem que organizar aquilo tudo, né? O coreógrafo tá ali pra criar, botar as ideias pra fora e a gente tá ali tentando organizar, né? Deixar a ideia fluir e a coreografia nascer, né? O musical é um trabalho de equipe. O Andrus tá dirigindo, então o diretor tem que realmente abraçar todos os departamentos. Aí a nossa função é de transformar isso numa obra. O elenco, né? Eles são atores, cantores, se movimentam, mas colocar o corpo ali, né? Pra dançar, fazer aquele movimento, cantando, aquilo é difícil pra caramba, né? Orografia, direção e direção musical são os três departamentos que trabalham realmente juntos. As meninas trocam, tem algumas trocas de roupas que são muito rápidas, então a gente precisa de outras chacretes pra dar uma preenchida até no cenário mesmo. Acho que eles tentam encontrar, é claro, as meninas que sabem dançar, né? Principalmente essa audição era só especificamente dança. Muito a questão do personagem, assim, né? A chacretes que eles vão querer, o tipo, se é alto, uma alta, uma baixa, uma ruiva, uma loura. E eu acho que a banca, aí a banca vai mais pra esse lado, assim, e claro, da dança. Esse gênero musical tá no nosso sangue. Então eu acho que o brasileiro tem muito, muito pra dar. E o resultado tá aí, eu acho que é um resultado maravilhoso. Eu tô adorando.